Olá, você acompanha a partir de agora as principais informações de hoje, quarta-feira, direto da redação. A Comissão de Agricultura do Senado abriu as reuniões ontem com críticas à invasão do movimento dos trabalhadores rurais sem terra a uma fazenda produtora de laranja em São Paulo. Os integrantes do movimento derrubaram centenas de pés da fruta para poder implantar outras culturas. Provocada pelo próprio presidente da comissão, Walter Pereira, o senador Flecha Ribeiro propôs que os parlamentares abram a discussão para ressuscitar a comissão parlamentar de inquérito, desta vez exclusiva do Senado. O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, SESP, da Universidade de Brasília, confirmou ontem que será um dos responsáveis pela aplicação e correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo nota divulgada pelo órgão ligado à Universidade de Brasília, o SESP vai compor o grupo de instituições parceiras que ficarão responsáveis pela aplicação das provas. O presidente Lula insistiu ontem em Estocolmo que a solução para a crise em Honduras passa pela saída do poder de Roberto Micheleti e o retorno do presidente deposto, Manuel Celaya. Celaya retornou de surpresa a Honduras no fim de setembro, depois de ser expulso do país em 29 de junho e desde então está refugiado na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa. A pressão internacional aumenta sobre o governo de Honduras. Micheleti admitiu na segunda-feira pela primeira vez a possibilidade de restituição do presidente Celaya e restabeleceu as liberdades civis que haviam sido revogadas com a volta do presidente deposto ao país. O atendimento itinerante do Instituto de Defesa do Consumidor, Procon DF, estará em Sobradinho 2 a partir de hoje até sexta-feira, dia 9. O Procon Móvel ficará em frente à feira permanente na área especial 5, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Para fazer reclamações, as pessoas devem levar documentos pessoais e comprovantes, como notas fiscais, boletos pagos, números de protocolo de reclamações feitas nas empresas e cópias de contratos de prestação de serviço. Para reclamações em nome de outra pessoa, é necessário apresentar uma procuração. A terceira paralisação só este ano, realizada pelos policiais civis de Goiás, continua. Com a greve, 20 cidades do entorno do Distrito Federal estão prejudicadas. A quantidade de ocorrências registradas diariamente caiu de 400 para 120. A informação é do Sindicato dos Policiais Civis de Goiás e diz respeito, respectivamente, a um dia de atividades normais em greve. O evento de lançamento do setor Total Ville em Santa Maria reuniu mais de 800 pessoas no último final de semana. Ao todo, 460 unidades foram vendidas entre casas e apartamentos. O setor Total Ville é o mais novo bairro planejado do Distrito Federal. São casas e apartamentos a partir de R$ 88 mil. Todas as unidades comercializadas fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, com descontos de até R$ 23 mil e parcelas mensais a partir de R$ 250 mil. Os imóveis podem ser financiados completamente pela Caixa Econômica Federal. E essas foram as principais informações de hoje. Eu estarei de volta amanhã, quinta-feira, direto da redação. Tchau! 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 Tchau!